Olá, meu nome é Daniel Acosta Ávalos, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o meu módulo é magnetismo em insetos e bactérias. É sabido que os animais eles detectam o campo magnético da terra nas suas tarefas de orientação. O exemplo clássico disso são os pastos migratórios e os pombos-correio. O pasto migratório usa a informação do campo geomagnético para saber onde estão o hemisfério norte e o hemisfério sul e eles guiam a direção do voo usando a informação meteorológica do campo magnético. Já os pombos-correio usam essa informação do campo para se localizar geograficamente. Com isso eles sabem onde exatamente se encontra o pombal deles. Isso com respeito aos animais. Hoje em dia a gente sabe que muitos animais detectam o campo magnético da terra. Essa propriedade é chamada de magnetorrecepção. Nas bactérias a gente chama isso de magnetotaxia. O objetivo do presente módulo é que o estudante, ou os estudantes na verdade, eles planejam um experimento que me permita saber qual o mecanismo de orientação que um inseto usa durante a tarefa de orientação magnética. Nosso modelo de trabalho vai ser a abelha de Ataí, que é uma abelha sin ferrão. A metodologia do nosso módulo vai ser a seguinte. A gente vai escolher um ninho da abelha de Ataí no aterro do Flamengo. Nós vamos pegar uma câmera de alta velocidade e vamos montar do lateral desse ninho. A gente vai filmar o voo dessas abelhas na presença de estímulos. No caso, a gente vai botar ímãs, vamos botar lâmpadas de luz monocromática ou lasers. Em função desses estímulos, vamos calcular o ângulo de saída das abelhas, ok? Para isso, a gente vai usar um programa que é o IMAJ. Com esse programa, a gente vai conseguir separar o vídeo em quadros. A partir daí, vamos tirar as coordenadas da trajetória da nossa abelha e, a partir da trajetória, vamos tirar, então, o ângulo que ele faz com respeito à vertical. O conjunto de ângulos vai ser analisado usando uma estatística que se chama estatística circular. Para isso, vamos usar um software que é o Oriana, que é próprio para essa análise. E, a partir dali, vamos concluir se conjuntos de ângulos são diferentes em função do estímulo aplicado. Como resultado, eu espero que os alunos sejam capazes de me dizer, a partir desses experimentos, qual o mecanismo que a abelha está usando durante a detecção do campo magnético. Durante todo esse trabalho, vocês terão a chance de entrar em contato com técnicas simples que a gente usa na biofísica e no estudo do comportamento animal. Durante as edições anteriores da EVA e a FEXP, os alunos que participaram dos módulos, todos eles foram publicados, porque a gente está propondo, estou propondo para vocês um experimento que é inédito, coisas que não foram feitas antes. Eu espero que os alunos que participem desse módulo obtenham também resultados que sejam de alta qualidade e que possam ser publicáveis. Obrigado.